Bom dia pessoal, venho hoje com mais um vídeo para explicar como se faz o filetador horizontal Ajustado, né? O nosso amigo aí, Antônio Nunes, Antônio Moreira, né? Pediu para mim fazer um vídeo explicativo como se faz o elevador Então, primeiro para você fazer o elevador, você tem que fazer essa peça, né? Tem que fazer essa pecinha aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui uma que eu tenho aqui já pronta Primeiro você tem que fazer essa peça, né? Para você fazer o elevador, que é ele que vai subir lá no elevador Então, muito bem, eu fiz essa peça aqui de PVC, né? É até para um cliente aí que eu estou fazendo essa peça aqui Vou fazer uma peça desse para ele, né? Então, vamos lá Vamos fazer aqui as medidas dos furos, né? Que você precisa para poder fazer o filetador ajustado Você vai pegar, vai traçar um risco aqui, ó, com 3 centímetros ou 30 milímetros, né? Que é para poder você fazer a marcação do furo, onde é que vai ser os dois parafusos desse lado aqui E daqui tem mais um outro parafuso Então, primeiro vamos nessa medida aqui Então, 30 milímetros, né? Essa peça aqui, ela tem... Deixa eu fazer a medida... Vamos fazer a correção no negócio? Ó Essa peça minha aqui, ela tem 7 centímetros e 3 milímetros, né? 7 centímetros e 3 milímetros De comprimento, né? De largura, né? É de largura, desculpa aí a correção aqui É de largura E o comprimento dela Dessa minha aqui Ela tem 9 milímetros 9 centímetros Daqui de cima, aqui embaixo Mas o tamanho aqui não influi muito, não O que influi mais é esses furos aqui Mas se você quiser seguir por esse meu aqui, pelas medidas que eu tenho Fica mais fácil de você acertar os furos, né? Então, vamos embora lá Nós medimos aqui e falamos que daqui Aqui tem 3 centímetros, né? Ou 30 milímetros Então, agora vamos corrigir o primeiro furo de cima aqui, ó O primeiro furo de cima Ele tem 13 milímetros O primeiro furo de cima aqui tem 13 milímetros Então, você vai traçar um risco aqui Traça um risco aqui Traça a cruzinha Que aqui vai ser o centro do seu parafuso Né? Agora, vamos seguir para o furo de baixo O furo de baixo vai ter É... 38 milímetros Viu? Daqui No furo de baixo 38 milímetros Correto? Sendo que daqui aqui tem 30 milímetros 30 milímetros E daqui aqui tem Eu falei, foi 13 milímetros, né? E o outro tem Tem 38 milímetros Né? Agora, vamos seguir para esse outro furo aqui Né? Esse outro furo aqui Ele tem Da parte de cima No centro Ele tem 22 milímetros Né? 22 milímetros E daqui da beirada Aqui no centro Vamos medir São 26 milímetros Correto? Então é isso aí Agora eu vou fazer esses furos aqui E vou mostrar para vocês Como é que fica, né? Primeiro eu vou te mostrar uma peça aqui Ó Aí você vai fazer essa peça Ó Tá vendo como é Como que é o corte dela? Vamos colocar ela na posição certa Que ela é Lá Ó Como é que é o corte? É isso aqui, ó Então vamos embora fazer a medida O tamanho dela A grossura E o Primeiro risco Para fazer o corte, né? Que é em diagonal E o outro E até no fim Beleza Aqui, ó Aqui nós temos aqui Nós temos aqui É Dois Tem 22 milímetros Não é de tamanho A grossura dele é 20 milímetros Aqui E o primeiro corte O primeiro cortezinho aqui, ó O primeiro corte O mais perto aqui Da onde é que vai ficar Encostado na mesa Ó Vai encostar na mesa aqui, ó Né? Então ele vai ser assim, ó Beleza? Ó O primeiro corte Vai dar 11 milímetros Daqui debaixo No primeiro corte aqui 11 milímetros Onde você vai iniciar o corte Quando você passar Mais do meio Do Do tubozinho Você vai fazer Marcação de novo E vai E vai O negócio aí Agora já deu 11 milímetros Entendeu? Então ele é por isso Que ele fica meio diagonal Aí você vai riscar Até chegar no outro Picozinho de risco Beleza? É isso aí Então essa peça aqui Tá pronta O que que eu faço Pra eu poder fazer ela? Eu pego um tubozinho Um tubozinho aqui E Corto ele Bem no esquadro Pego uma porquinha Na grossura Do parafuso Que eu quero Dou uns pontinhos De solda nele E faço o acabamento Pra poder ficar Essa peça Né? Aí nós temos Essa outra peça aqui Ó Que essa Essa outra pecinha aqui Ela é o protetor Da lâmina Que é pra proteger Sua mão Pra não chegar na lâmina Beleza? Então aqui ó Ela é um tubozinho Também Né? Aí eu corto Um tubozinho De plástico Mais ou menos Na grossura Do seu parafuso Plug aqui Vem com ele E coloca aqui ó Você faz um acabamento Zinho aqui Porque ele aqui Ele vai proteger Sua mão E a garrafa Vai passar aqui Pra sair aqui Dentro do Da lâmina Então ele vai trabalhar Assim ó Entendeu? Isso aqui vai rodar Na hora que a garrafa Passar aqui nele Ele vai rodar Então vambora lá Agora Eu vou fazer os furos aqui E eu vou fazer Rosca neles Aí eu mostro Eu volto pra mostrar Pra vocês Beleza? Vou dar uma pausa No vídeo aí Que senão fica muito louco Bom pessoal Lembra que Nós marcamos Os furos né Agora Fizemos furo Fizemos rosca Né Então aqui Tá pronto pra montar Né Vou dar uma pausazinha aqui Aí eu vou começar Montar pra vocês Vê Bom pessoal Então bora lá Montar A nossa Maquininha De cortar Né Que é Essa aqui é o Que faz todo o processo Né Da cortagem Do negócio Então Do lado que só tem Um furo Você vai colocar Essa peça aqui Que é o Protetor de Da lâmina Né Pra você Não ter perigo De cortar A mão Beleza Ó Vamos montar Ele aqui Agora Demora um pouquinho Né Mas O vídeo Vai ficar um pouquinho Longo Pessoal Mas Pra quem quer aprender Assiste o vídeo todo Né Tem que assistir o vídeo todo Pra poder aprender Não Não conseguiu entender Volta o vídeo Vai lá Assiste de novo Né Pausa o vídeo Naquilo que você Achou que Tá meio em dúvida Né Volta Assiste de novo Essa peça aqui Ela tem que Fazer isso aqui Esse movimento Entendeu Ela tem que girar Porque aqui a garrafa Vai passar Então agora Nós vamos montar A peça que segura O Que segura A lâmina Né Ela que é Parafusada a lâmina Então vamos embora Aqui ó Você vai enroscar Ela aqui Né E ela tem um furo No meio Tá vendo E ela tem uma rosca Dentro Aí eu Costumo fazer Uma fendazinha Não sei se dá Pra vocês ver A fenda Né Pra poder Você colocar No lugar Ó Encostou O que você vai fazer Vai pegar uma chave De fenda Né Encostou aqui A chave de fenda Você vai pegar Vai apertar Aqui pra Na hora Na hora que você For tirar A outra peça Que enrosca Aqui Não dá Aí Ó O parafusinho Que encaixa Dentro Tá vendo Vai enroscar Aqui Esse aqui Vai segurar A lâmina Entendeu A lâmina Eu costumo Eu costumo fazer Em V Essa lâmina É em V Ó Corte Em V Mas você pode fazer Corte direto Vai depender De você Você pode fazer Um corte Nela toda E trabalha A mesma coisa Mas eu gosto De fazer Em V Porque O fio Já encaixa A garrafa Já encaixa Dentro Beleza Então Esse aqui Tá pronto Agora Vamos pra parte Principal Que faz A lâmina Ficar Em diagonal Um pouquinho Pra Não decepar O fio Então Nós temos Um parafuso Também Que ele Tem uma fenda Nele aqui Pode ser fenda Pode ser fil Se você achar Ele vai encaixar Dentro Aqui Ó Né Vai ficar Lá dentro Lá Encaixado Lá Vai sair A ponta Pra fora Aqui Você vai Enroscar Aqui Ele É um pouquinho Esse Esse meu Que tá grande Você vai cortar Na medida Na hora Que você Sai Sobrou Pra fora Corta Bem retinho Porque isso aqui Vai trabalhar Na peça Lá Depois Eu vou mostrar A vocês Então Você vai enroscar Ele aqui Agora Ele vai sobrar Esse meu Aqui Eu tenho certeza Que ele vai sobrar Então Eu vou Enroscar Ele aqui Tá um pouco Duro ainda Porque a rosca Aqui é plástico E fica um pouquinho Duro A primeira vez Que você Primeira Segunda vez Que você vai Colocar ele aqui E vai ficar Vai ficar um pouquinho Duro Então É isso aí Ó Espero que vocês Gostem do vídeo Se inscrevam no canal Muita gente vai falar Assim Ah um vídeo repetitivo Não é repetitivo Eu tô fazendo um vídeo Aqui A pedido do amigo Antônio Moreira Né Nossa amiga Antônio Moreira Um abraço A você aí Meu amigo Ó Tão fazendo um vídeo Aqui Viu Primeiro Igual Você pediu lá A peça lá Primeiro nós temos que ter Esse vídeo Tem que ter essa peça aqui Né E depois a outra parte Eu vou te mostrar Como que Como é que funciona Lá Pra poder Que é o elevador Então tudo faz parte Um do outro Demora um pouquinho Pessoal É isso aí Quero também Deixar um abraço Aí pro meu amigo Antônio Alencar Jorge Abranti Um abraço Pra você aí Meu amigo Seu João Da Artes Perte O homem Que é mais feliz Do mundo aí Né É um companheiro Não tem preguiça Não tem preguiça De ajudar o próximo Entendeu Aí ó pessoal Já ajustou Tá bem ajustinho Né Tá ajustadinho Isso aqui depois também Nós vamos regular Conforme O Conforme a Conforme a Lâmina aqui Porque se Se ficar muito Ela vai vibrar Se ficar pouco Ela vai decepar Então tudo isso Faz parte Não sobrou ponta Tá vendo O que nós vamos fazer Depois Nós vamos cortar Então agora Nós vamos Pra parte Da lâmina Vamos ver Se essa lâmina Minha vai caber Aqui Se não couber Eu vou fazer A lâmina Especificamente Pra ela Né Acho que ela não Desculpa aí Que caiu aqui Ela não vai caber Mas eu vou fazer Uma lâmina Igual a essa aqui Pra me colocar Aqui ó Tá vendo Ela não Ela não vai caber Esse parafuso Aqui ó Ele tá bem Aventajado Do sentido Daquela rosquinha Aqui ó Daquele corte Diagonal Tá vendo Então O que nós vamos fazer Nós vamos Diminuir ele aqui Ele vai sobrar Pra cá Sobrar pra cá Na hora que deu Aqui a posição Que vai Mais ou menos aqui Eu vou cortar Aqui pra nós Colocar lá Na Na mesa Lá do Filetador Que é onde A parte que Sobe e desce Beleza Vou pausar o vídeo Aqui Vou fazer aqui E volto Pra mostrar pra vocês Bom pessoal Como prometido Né Tá feita aí A nossa lâmina Ó Vai colocar no lugar Você vai deixar Sempre O cortezinho Ó Isso vai dar pra ver Aqui ó Tá vendo o cortezinho Rente que é essa parte Debaixo aqui ó Rentinho aqui Que aí vai dar certinho Beleza Ó Eu vou pausar o vídeo Aqui agora Aqui tá pronta A nossa peça Né Só vou colocar o Parafusinho aqui Tá pronta Vou fazer a outra Parte lá Aí volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Beleza Bom pessoal Como vocês podem ver É A nossa peça Ficou pronta Né Já tá Agora Vamos partir Pra peça Do elevador Que faz parte Essas duas peças Aqui Com essa Mais Esta peça Aqui ó Ó Que é a mesa Né Essa mesa aqui Faz parte Então Pra fazer o elevador É montado aqui ó Você vai montar aqui Né Pra fazer o elevador Então Primeiro nós vamos colocar Eu vou colocar Essas duas partes aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ela fica aqui Beleza Aí Depois eu vou voltar Pra mostrar pra vocês O elevador funcionando É simples Você vai dobrar duas Duas pecinhas Dessa né De PVC também Fazer esses cortezinhos Que é o lugar Dos parafusos Né As medidas Vai depender Da madeira sua Né Pro meu aqui É isso aqui ó O mesmo tamanho Que é O meu aqui Tá até maior Um pouquinho Talvez eu tenha que Tirar um pouco aqui Pra diminuir o tamanho Mas eu vou olhar aqui Pra ver como é que vai ficar Vai funcionar aqui Tá bom Mas é isso aí Então O elevador é montado aqui Nessa peça Tá bom Que é a mesa Né A mesa onde vai trabalhar A máquina Que é essa Essa parte aqui Que é a máquina Né Que faz o corte do fio Tá bom Vou pausar o vídeo aqui E volto pra mostrar pra vocês Depois de pronto Bom pessoal Nós também vamos precisar Desses parafusinhos Ó Eles são bem pequenininhos Eles devem dar um centímetro De tamanho Né A cabecinha assim ó Né Pra não precisar de seis deles Pra nós Colocar lá na pecinha Bom pessoal Aqui ó Nós montamos a parte aqui né Essa outra aqui ó Então Devido a garrafa vai Vai diminuindo o tamanho Dependendo do desenho Ela vai Subindo Entendeu Ela vai ficar assim Por exemplo Aí iniciou a garrafa A hora que chegou perto do gogó Da garrafa Ela vai subindo Até chegar aqui Então é isso aqui Que é o elevador Agora eu gosto De colocar essa pecinha aqui ó De madeira aqui embaixo Que é pra você ajustar Você não ficar com a mão Caçando lá E você só pega na alavanquinha Subiu Né Pra você achar a posição De encaixar a garrafa Beleza Então vou montar essa peça aqui E volto pra mostrar pra vocês Como ficou o elevador Bom pessoal Tem mais isso aqui ó Tem duas pecinhas Dessa que eu faço Que é pra colocar Do lado e do outro Do Da mesa aqui Ela encaixa aqui dentro Certinho ó Do fio de rosca ó A conta certinha No fio de rosca Então vou mostrar pra vocês Ó Como é que ela é feita E aonde colocar Beleza Vou mostrar pra vocês agora ó Eu vou colocar Pode ser assim Aqui ó Aqui ó Aonde colocar ela O varão de rosca Vai trabalhar aqui E ele vai trabalhar aqui ó Do lado de fora aqui ó De um lado São duas pecinhas dessa E do outro Meu varão de rosca Ele é desemendável Você desemenda ele aqui no meio Tá vendo aqui ó Então Por isso eu falo pra vocês Que É Bom pessoal Aqui ó Como eu prometi pra vocês Vai voltar Já ó Trabalhando Meu vídeo cortou Aqui pessoal Eu tava falando com vocês Que essa Essa peça aqui ó Ela vai trabalhar Dentro do varão de rosca Aqui ó Entre meio O fio de rosca Então eu vou colocar Uma desse lado aqui ó Vou colocar um aqui Um aqui E a outra do outro lado Aí eu volto Pra mostrar pra vocês Já vou voltar com ele Pra trabalhar já Tá bom Vou pausar o vídeo Bom pessoal Como prometido Tá pronto aí Nosso Filetador Ajustado A parte que ajusta É essa aqui Com essa aqui ó Essa parte aqui É que faz o ajustamento Tanto esse Essas duas pecinhas de plástico Essa de madeira Como essa A máquina né A mesa com a máquina Que faz o elevador Então junta tudo Transforma o elevador E agora Vamos colocar aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui como é que funciona Aqui Tá aqui ó Nosso Varão de rosca Vamos colocar aqui Aqui na ponta Pessoal É É bom Eu sempre deixo um furo Aqui ó Pra colocar um peso Zinho Pra ficar aqui Pra ele não ficar pulando Pra não pular a rosca E não engrossar o fio Entendeu? Vamos embora Ajustar aqui Nossa Tá no ponto Bora Começar A puxar o fio Aqui ó A garrafa tem que tá Bem certinha Tá na hora de Iniciar o fio Igual aconteceu aqui Agora Mas aí ó Por isso que eu tô com a mão Aqui ó Porque tá faltando Pesinho Tá aqui ó Tem que jogar no final Vai embora Vou passar a máquina Pro outro lado aqui A câmera Pra vocês verem Que ele Vai tá subindo aqui ó Vou dar o rio aqui Pra vocês verem Vai dar pra vocês verem aqui Deixar aqui de lado Assim ó Acho que vai dar pra vocês verem aqui ó A máquina Quando chegar Ela subir Na hora de puxar o fio Pessoal Puxa sempre mais ou menos Na mesma direção Aqui reto O elevador Vai subindo Ó Viu? É isso aí Um abraço Até o próximo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau